quero perguntar pra vocês também sobre a captação né que hoje em dia tudo muito elétrico a gente todos os valores já estão vindo né com captação antigamente tinha que comprar separado claro que tem os gostos também como a gente falou né é tudo também uma questão de gosto né então a gente também tem que sempre pensar nisso porque que você quer né acho que claro que quem está iniciando às vezes não sabe muito bem o que quer mas por isso que a gente está dando essas dicas aqui já você né pessoal saber o que escolher então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a captação como que a mão direita tem a ver com a captação ou se não tem nada a ver né como é que funciona isso certo captação pra violão existe vários modelos né os mais os principais é o captador de o peso que vai aqui embaixo do rastilho ele fica aqui embaixo ele pode vir por um um pré-amplificador que é onde tem o afinador equalização tem isso tenha captadores que já vai direto para o jaque né onde vai o cabo existe outros tipos de captador que é através de contato que são pequenas pastilhas que ficam embaixo do tampo que vão fazer essa captação né via contato também utilizado em outros instrumentos tipo cavaquinho utiliza muito essa captação de contato e também o microfone né microfone interno ou microfone externo geralmente o pessoal que toca violão nylon é prefere um captador um microfone externo né pelo timbre do instrumento né mas é estranho é questão de estilo e gostos né então assim uma coisa que é bom ressaltar que você falou do pré-amplificador ali que tem o pessoal sempre pergunta né o que é essa caixinha então agora ele falou aqui ó essa caixinha que as vezes o pessoal pergunta assim que que é esse negócio preto aí existe existe quando não tem essa esse esse pré-amplificador a gente chama que a capta que a captação é passiva ela não tem ela sai da da do captador e o próprio sistema vai puxar ela tem pouco sinal certo o pré-amplificador ele vai o próprio nome já está falando ele vai pré-amplificar né o som então o som ele vai chegar aqui né ele vai ter a bateria tudo mais e vai jogar um sinal mais forte para a mesa para o cubo definido é definido de qualizar e apontar frequências que possam dar micro afinação e coisas do gênero e até a questão da do afinador né tem isso nessa facilidade né que ajuda deixa um pouco a galera vadio mas mas aí muda a forma de tocar mão direita com essa captação certo a questão da captação é com relação a mão direita basicamente a gente tem duas formas de tocar o instrumento que é um é utilizando a palheta né outra utilizando os próprios dedos aí já existe as palhetadas híbridas que o pessoal toca com palheta e também os dedos também tem aquela questão de tocar sem apoio com apoio na questão técnica do instrumento bom tradicionalmente é o violão de aço se utiliza mais palheta né se gravou muito utilizando palheta vão de nylon mais com os dedos mas hoje a gente já vê que isso não é mais uma regra né você vê bastante gente tocando violão de nylon com palheta né na argentina se utiliza muito palheta em violão de nylon é agora também tem uma nova moda de tocar o violão de aço né como se fosse violão de nylon aquela técnica mais erudita né tocando no instrumento com um dedo aí você tem que fazer mais força né exige toda uma um preparo técnico diferente mas basicamente é isso com relação a captação ele não vai ter uma captação própria para dedo uma captação própria não tem é mais pela questão da corda né existe uma captação magnética que é tipo captador de guitarra que se utiliza para violões de aço tem muito visto no fim do style né que o pessoal agora tá falando bastante acho que aquela captação tem a ver também porque dá mais pegar né porque tem todo um esforço de tocar no no aço só com os dedos e não parece aquela captação ajuda mais né ela fica mais exatamente vai da questão da qualidade também né do captador que você vai estar utilizando para para timbrar mas geralmente o pessoal que toca 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 instrumentos assim peças solos né tipo como fosse um concertista é geralmente eles dão preferência para microfones externos porque como eles trabalham muito com a acústica tentar desenvolver o máximo da capacidade sonora do instrumento o ambiente interfere muito nisso então eles querem pegar todo o som que está acontecendo né então tem vários microfones aí diferente o mente você acompanha uma banda num palco né é que você vai ter que ter um captador forte para isolar esse som para saindo exatamente para competir com a bateria competir com outros instrumentos sem da interferência e embolar o som né é interessante bem peças solos artistas mesclando captações captações de contato como ele falou que são pequenos ímãs no tempo que pegam até um e você vê músicos usando esse tipo de artimanha rítmica como recurso batidas na lateral microfone interno microfone interno mesclando com o piezo enfim quando você começa a se aprofundar você começa a criar o teu próprio estilo e as suas próprias combinações então é interessante você quando está começando tentar ir no mais standard mais padrão possível para você não não encarecer muito e para ser uma coisa acessível de conteúdo acessível de fácil manuseio de fácil manutenção é interessante isso também